Você vê o grelo mesmo agora... Tipo assim, eu acho, na minha percepção, não sei se você já percebeu isso, mas eu acho que você se tornou uma referência para vários compositores. Porque tu saiu da composição, tipo assim, já era cantor, né? Mas eu acho que a galera te conheceu antes de Thierry, estourar com a música Rita, entre outras, como Thierry das composições. Então hoje você vê que muitos compositores estão vindo cantar. Eu acho que tu foi uma referência para muitos deles aí. Cara, isso está só sendo... Sabe a história de Aceso, que é de César? Tem parábolas, eu ouvi uma parábola uma vez, uma história que é essa história de Aceso, que é de César, é o seguinte. Uma vez foram perguntar a Jesus, se aquela questão do imposto, se ele achava certo pagar imposto. Na verdade, isso foi uma forma de plantar ali, de dizer que Jesus era subversivo e que estava contra o governo, contra a Roma e o Império. E aí Jesus chegou e falou assim, o que é que tem na moeda? Não é a cara de César? Aí eu disse assim, então, de Acesa, o que é de César? E, cara, as composições são dos compositores. Você entende? Foi isso que aconteceu com o Zezé, foi isso que aconteceu com a Marília, com o Matheus de Calan, com a Maíra Maraíza. Você entendeu? Entendi. Outros artistas tiveram a sorte de ter compositores muito bons, que eles entenderam que eles viram só, pô, fulano, tem aqui as músicas boas, vou chamar ele pra perto de mim aqui, ó. Agora eu entendi teu raciocínio, realmente. Agora, porque a maioria dos cantores, eles já eram compositores, né? Só que de um época, muitos cantores... Os que não eram, eles tinham um compositor muito bom do lado deles, que eles tratavam como da família, pô. Tipo, se eu não sei se é Roberto Carlos ou é Amado Batista, que tem um compositor que tem, sei lá, infinitas músicas lá, só com ele, véi. É isso. É isso. A gente tem ali um compositor... Ô, vem cá. Fica aqui do meu ladinho aqui. Né? E a internet deu essa democratizada. Então, hoje, na internet, você pega, lança uma coisa que realmente é diferente, que realmente é fora da curva, e dá certo. O grande exemplo é o Grelo aí, que... Pois é. Como tu citou, né? Pois é, é isso. Não existe novidade nenhuma. O Grelo, que é o De Angelo, eu já ouvi muito falar dele, tipo, no meio da composição, né? Ele, o Flavinho do Cadete, o Júnior Gomes, o Reno Poeta, né? Que é um cara que tenta também já há muito tempo, né? Mas todos esses caras são compositores. Eles criaram sucesso para outros artistas, e, com o tempo, eles entenderam que eles podiam cantar. E falando em Reno, o Reno também é super talentoso, velho. Super talentoso. E o Reno vai acertar. Vai acontecer com o Reno, uma hora, o que aconteceu com o De Angelo. O Thales Lessa também. O Thales também é outro cara que vai acertar. Só precisa encontrar a Mix e a Master Seta. A música ele já tem. Ah, é só encontrar a Mix e a Master Seta na hora certa. Estar iluminado na hora certa. Entender que... Tem uma galera de astrologia, se eu estiver errado, pode ver. Mas tem uma galera de astrologia que fala que de 12 em 12 anos abre-se um portal de iluminação na vida. A gente está atento para esses 12 em 12 anos. Olha aí. Está atento para esses 12 em 12 anos. Então, é isso. Tipo, eu fico feliz quando eu vejo histórias como essa de compositores que deram certo. O Tatal é um exemplo disso também. E é isso. Por mais compositores e cantores... Cara, não é só compor. Tem que cantar também. Eu falo que uma mentira não dura para sempre. As suas músicas, quando você fazia... Era você meio que fazia as guias ou você dava para outra pessoa fazer? Não, eu que fazia as guias. Interessante. E na guia, todo mundo queria já... A galera ouvia aqui, né? As músicas que a Marília cantava também. Todo mundo já ouvia aqui, já queria que fosse daquele jeito. Às vezes não queria nem mudar. Você tem que ver... Eu interpretava e cantava as guias como se fosse... O artista lá que você... Como se fosse eu cantando. Aí passava emoção. É... E aí a galera falava, caramba... É isso, porque a voz tem que emocionar, né? Isso é até uma dica também para os novos compositores. É... Você tem que cantar ali como se fosse você. É... Essa música aqui vai ser eu. Eu fazer sucesso. Eu.